O projeto que me veste O chão que me veste O teto que me veste A textura que me veste O olhar que me veste O sentir que me veste O sistema que me veste O outro que me veste O eu que me veste O sonho que me veste O fora que me veste O dentro que me veste O eu que me veste O som que me veste O conceito que me veste O que eu não sei que me veste O que eu sei que me veste O que eu não amo que me veste O que eu amo que me veste O que eu faço que me veste O que eu não faço Que me veste A minha voz que me veste A minha não voz Que me veste Tudo que me veste Nada que me veste O que eu amo que me veste O que eu amo que me veste O que eu amo que me veste